Até o aparelho nos dentes é sinal de prosperidade. Adalto melhorou de vida em todo sentido. Ele anda rindo à toa porque está abrindo agora uma padaria novinha em folha no bairro João Brás, região oeste da cidade. Eu acredito que essa aqui vai vir para uma rede, se Deus quiser. Treze anos atrás, o padeiro, confeiteiro e quitandeiro vivia uma fase muito difícil. Depois de quatro meses internado por causa de um acidente de trânsito, foi vender salgados na rua e acabou na porta da Record. O pessoal da Record, todos ali, eu adquiri uma amizade porque até eles mesmos compravam o produto e naquilo que compra faz com que você crie uma expectativa de venda maior e você vai aumentando, aumentando, vai conhecendo as pessoas e evoluindo. Os funcionários da Record viraram clientes? Viraram clientes, com certeza. Na época, a história do Adalto sensibilizou a produção do Balanço Geral e o Aluares Ferreira fez uma reportagem com ele. Ele se emociona ao falar das dificuldades que enfrentou para recomeçar depois do acidente. Quando eu consegui estar andando, eu fui até a Record. O passo seguinte foi uma reportagem do Aluares. O Aluares, que ele teve na minha casa, mostrou como eram feitas as coisas e naquela reportagem que ele fez, bastante procura e evoluiu para uma demanda maior, onde chegou, assim, a proporcionar a necessidade de até de trocar de local, porque a procura ficou grande, o pessoal ia na minha casa e queria o produto. E essa aqui não é a primeira loja do Adalto. Logo depois da experiência na Record, ele montou uma lojinha, depois uma um pouco maior, uma terceira e depois uma quarta grande, no setor Crimeia Oeste, que ele vendeu para montar essa aqui. Quando a gente evolui, a gente tem que mudar, porque se não mudar, não evolui. Então mudança é melhoria, porque tudo que a gente quer é evoluir. Então se evoluir é mudar, muda para melhor. O agora próspero empresário é sempre personagem de reportagens sobre superação na Record TV Goiás. Foi entrevistado muitas vezes e acredita que se houver uma próxima, vai estar melhor ainda. A próxima matéria que você voltar para fazer vai ser a rede, não vai ser uma padaria. Adalto não superou a crise sozinho, reconhece que teve muito apoio e é muito grato por isso. O Charles, um amigo meu que chama Osmar, uns policiais da Polícia Militar que ajudou bastante, levando cesta básica para mim quando eu estava no hospital. Então tem muita gente que a gente quer agradecer, não consegue porque é muito. Mas nesse hall todo, parece que a Record é a que deu aquele empurrão que faltava. Sim, porque me abraçou, assim, eu sempre estive perto do pessoal da Record. Então eu acredito que foi um ponto forte, sim, com certeza. E é uma emissora que eu gosto, independente de ter acontecido, é uma emissora que eu estou sempre assistindo. Tem o Claudio Silveira, o cara que eu sou fã, Manuela Jaqueline Mendonça. Então tem muita gente ali, a Fernanda. Então a gente está sempre ali, sai de um, entra no outro e tal, participando sempre da Record, com certeza. Record 70 anos. Record 70 anos.